Bom, este ano é um ano de eleições e, de acordo com as informações, no estado de Rondônia, aproximadamente 5 mil pessoas já se inscreveram para participar, enfim, para ser mesários voluntários, né? A gente vai conversar com o Ivair Simão, que é chefe de cartório aqui no município de Rio de Moura, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Ivair, mais de 5 mil pessoas é um número bem expressivo, na verdade, para essas eleições, de pessoas que já se colocaram, enfim, à disposição para trabalhar nas eleições. Isso, é um número bastante expressivo e, informando que nós ainda temos vagas, aquelas pessoas que queiram se inscrever como mesário voluntário, será um prazer, receberemos de braços abertos, a Justiça Eleitoral está pronta para atendê-los. E essas vagas, a prioridade é, enfim, para quem já está estudando, enfim, como é que é, Ivair? O programa mesário voluntário é um programa aberto, é destinado a toda a população. Aquelas pessoas que têm interesse acima de 18 anos podem se inscrever, tanto pelo site do TRE Rondônia, é só colocar na internet, mesário voluntário Rondônia, ou no primeiro link clicar, ou pode procurar a sua zona eleitoral. Aqui, no caso aqui em Rolim de Moura, pode procurar o cartório eleitoral, que estamos aqui na Corumbiara, ao lado do Fórum Criminal. Ou pode mandar também um WhatsApp para a gente, no nosso número 999153813, que será contemplado para trabalhar como voluntário nas eleições. Aqui no município de Rolim de Moura, quantas pessoas já se inscreveram, Ivair? Aproximadamente 440 mesários voluntários, mas ainda temos vagas, principalmente para aquelas pessoas que são universitárias, que queiram trabalhar conosco. O nosso programa mesário voluntário conta como horas complementares para as faculdades. Já temos programas com praticamente todas as instituições de nível superior daqui de Rondônia, daqui de Rolim de Moura, para aqueles mesários que trabalharam conosco, ganharão as horas complementares. Além também que ganha dia de folga, cada dia trabalhado nas eleições conta o dobro. Temos também aqui isenção de concurso aqui no estado de Rondônia, em alguns municípios como Cacoal, em outros estados da federação também, conta como isenção para se inscrever em concurso público. Isso é devido à divulgação que estamos desde o início do ano já implementando em todo o estado de Rondônia, com cartazes nos órgãos públicos, nas faculdades, pelas redes sociais também, chamamento pelas redes sociais e pela televisão, como nesse momento que está acontecendo, nesse canal que é bastante importante aqui na nossa cidade. Obrigado.